Meu Deus! Tranquilo, vamos lá! Eu comecei a praticar o Kung Fu, na realidade eu comecei a praticar artes marciais em 1970. Comecei pelo Karatê e até 1978 eu comecei no Kung Fu e hoje praticamente 45 anos envolvendo as artes marciais. Eu comecei a praticar o Kung Fu, estilo da Garça Branca, com o meu primeiro professor em 1978 que foi o Miguel de Lucas e em 1999 para 2000 comecei a treinar o Hungar com o Abraão Mestre Xuxulim. Então hoje praticamente eu ensino dois estilos de Kung Fu, o Pai Ho, Garça Branca e o estilo Hungar, que é conhecido como Garra de Tigre. Eu fui um dos fundadores da Federação e da Confiliação Brasileiro Kung Fu, trabalhei dentro da Federação Brasileiro Kung Fu, oito anos com o Léo Imamura, na época o presidente, e assumindo a nova presidência o senhor Marreiro, trabalhei com ele mais dois anos. E até mesmo descontente com a direção da Federação Brasileiro Kung Fu na época, acabei assumindo a Liga Nacional Kung Fu em 2005. Na realidade o Kung Fu foi trazer muitos benefícios para um atleta. Primeiro, o funcionamento físico vai ajudar muito esse atleta a ter mais disposições para o seu trabalho ou para o dia a dia. Segundo, a disciplina é muito importante. Com certeza esse atleta vai se desenvolver melhor na escola, no seu trabalho. Terceiro, a educação. Ele vai se tornar mais um cidadão educado, realmente respeitando melhor os mais velhos, seus pais, os mais novos. Não importa, ele vai ser uma pessoa mais educada, um cidadão de bem. Para ser um bom aluno, primeiro tem que respeitar o seu professor como um pai, em primeiro lugar. E isso não está acontecendo. E frequentar as aulas diariamente, conforme as condições da academia que oferece para ele. Participar dos eventos, pagar seus cursos, pagar suas aulas e frequentar. E aí vai se tornar um bom atleta, um bom campeão, se precisar de ser de luta, essas coisas assim. Hoje eu vivo do Kung Fu. Então para mim é tudo, como esporte, como para a saúde, como exemplo de vida. Então para mim o Kung Fu é o meu dia a dia. E hoje eu sem Kung Fu não sou nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí